Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Divulgada a pior notícia do Dr. Bumbum e acaba toda a farsa. Laudo do Instituto Médico Legal do Rio mostrou que a bancária Lilian Calisto, de 46 anos, morreu em decorrência de embolia pulmonar, segundo divulgado pela TV Globo na noite desta quarta-feira. 1. A vítima havia sido submetida a um procedimento estético realizado pelo médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, no apartamento dele na Barra da Tijuca. De acordo com a Globo, o perito usou o termo embolia em chuveiro para descrever as micropartículas espalhadas pelo pulmão, impedindo a oxigenação do sangue. O documento também apontou o quadro de choque, com falência de órgãos como fígado e rim. Um outro laudo finalizado recentemente reforçou que no apartamento do médico há vestígios de uso do local como consultório e para a realização de procedimentos médicos estéticos. Haveria até medicamentos na geladeira dividindo espaço com alimentos. Denis, a sua mãe, a médica Maria de Fátima, e a namorada do médico, Renata Fernandes Cirni, estão presos temporariamente a pedido da polícia. A bancária passou por um preenchimento dos glúteos na cobertura do médico na Barra da Tijuca, o que também seria contraindicado. Lilian sentiu-se mal e foi levada por ele ao hospital Barrador, onde morreu. Depois da morte, Furtado e Maria de Fátima, que teve o registro de médica cassado em 2015, fugiram. Localizados em um shopping, chegaram a quebrar uma cancela para escapar. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.